O Murilo, pra quem não sabe, ele está lançando um curso de coach, né Murilo? É mesmo, ele está lançando um curso de coach. Em breve ele vai dar o site pra galera entrar. Isso, isso. Por que as pessoas precisam tanto de coach? Muita gente burra no Brasil, né Carioca? As pessoas, no Brasil tem isso, né? Burrice aliada à vagabundagem e... E a preguiça. A preguiça, então é uma mistura que deixa o brasileiro com esse jeitinho que a gente adora, né? Então acaba, né? Ou tem picareta ou tem otário. No Brasil você é dividido em picareta e otário. E eu venho, eu estou tentando sair dessa parte de otário, entendeu? Pra virar um picareta, né? Que eu prefiro. Então agora eu estou lançando meu curso de coach. A gente logo, logo vai lançar aí nas plataformas digitais. Tem um audiobook muito legal. Tem um livro só com imagem também, que a gente está querendo incluir, né? Quem é analfabeto e não sabe ler, né? Então, e como no Brasil tem muito burro, quem sabe ler não entende direito. Então vai ser um livro só de foto mesmo. Só de imagem, entende? Muita imagem, cachorrinho, página pra você pintar. Entende? Que a pessoa se sente participando. É... Bilionário em sete dias. Milionário em sete dias. Bilionário. Bilionário? Bilionário, não. É, não. Bilionário. Bilionário em sete dias. Bilionário em sete dias. O que a gente vê? Tem muito coach querendo te deixar milionário. É. Quem é milionário é preguiçoso, entende? A pessoa que se... A pessoa que se contenta com milhão, a gente já percebe que tem nela uma fraqueza, entende? Ela se acomoda facilmente. Ah, não. Um dia até você falou nisso, eu até separei, achei o negócio tão legal. Você sabe mensurar a diferença do milhão pro bilhão? Isso é muito importante, ninguém percebe. Olha só que coisa louca. Tem um cara, um americano, matemática americana. Um milhão de segundos equivale a doze dias. Um milhão de segundos. Um milhão de segundos, doze dias. Um bilhão de segundos, trinta e um anos. Olha a diferença. Olha a diferença de um milhão pro bilhão. É absurdo, pô. Doze dias pra trinta anos? Doze dias pra trinta e um anos. Trinta anos. Atenção, fogão, faltam dois anos pra trinta. Do milhão pro bilhão. Do bilhão de segundos. É muito diferente. Isso, isso. É muito diferente, cara. É muito longe, pô. É muito longe. É muito longe. Então essa é a diferença do milhão pro bilhão. Olha que absurdo, cara. Eu vi essa porra e falei, caralho, velho. Aí você acha que o bilionário é parecido com o milionário, né? Não, é, pô. Não tem nada a ver. É, trinta anos em segundos. É uma distância muito absurda. Cada segundo, filho. Cada segundo, velho. Cada segundo, é. Então é muito longe. É muito absurdo, cara. Caralho, bola. É, agora você me deixou triste. Então, eu vi essa porra e falei, caralho, velho. O bilhão. O que que é o bilhão? A diferença do milhão pro bilhão em segundos. Ok. Você viu, o salário do Neymar é milhão, da bilhão ou da bilhão? Da milhão. Não tem... É, não é bilhão. Não, não. Aí o salário do shake lá. Aí é bilhão. É. Aí você vê a diferença. Aí é bia. O cara, você acha que o Neymar é rico e o cara que contrata o Neymar. O cara que paga o salário do Neymar. Então, a gente tá querendo te transformar num shake mesmo, entende? É alguém que tem um poder de verdade. E aí já já sai o teu... Logo, logo sai meu curso. Logo, logo sai meu curso online. A gente vai te... Tem várias técnicas que envolvem apostas online, entende? É. Mas eu tô falando de estudos, né? Eu tô falando de estratégias e estudos sérios. Você tá baseado em coisas, é. Por exemplo, você pega o segundo tempo e aposta contra o Botafogo. Você ganha sempre. Sempre. Entende? Você ganha sempre. Então, vários alunos meus já enriqueceram com essa estratégia. Primeiro tempo, você bota a favor do Botafogo. Bota no Botafogo. Aí você tira, enquanto ele tá pagando. Segundo tempo. Encontra o Botafogo. Você triplica, quadriplica e multiplica a sua renda em poucos minutos. É uma boa, boa. E tudo você pode. É só querer. Basta buscar. Basta querer. A gente vê... Ah, é porque eu sou burro. Você pode. Você pode. Mesmo sendo burro. Mesmo sendo feio. Você, eu sei que você é feio. Eu sinto a sua energia. Você é um fudido. Entende? Você é um desempregado. Você é um fedorento. Entende? Você com certeza tem bapho. Entende? E por isso que ninguém te quer. Mas chega, faz o meu curso. A gente vai te tratar. A gente tá fazendo agora uma terapia quântica, sexual também. Como é que você é? Já viu? Já viu? Não vi, irmão. Já viu esses caras? Os caras ficam fazendo assim, ó. Fica... É assim. A gente, através do campo quântico, magnético e fisiológico, a gente vai conseguindo transformar a energia sexual das pessoas. Então, tem muita gente calva que chega no meu curso. Ah, eu tenho um problema de calvície. Então, a gente tem uma cura quântica pra calvície quântica, entende? Então, em três a quatro... Pra calvície quântica. Isso. A gente consegue recuperar um cabelo quântico na pessoa. Entendi. Então, a pessoa chega careca, mas sai com cabelo quântico. Isso quer dizer... Nem todo mundo consegue ver esse cabelo, entende? Mas, as pessoas que estão num outro patamar de... Energia, que do campo... Em outra frequência. Em outra frequência. Então, elas vão conseguir ver seu cabelo quântico, entende? Então, você vai... Pras pessoas especiais e melhores, né? Você vai ter cabelo. Eu abranjo um monte de coisa. É, física quântica. Pessoas nuas com roupa. Pessoas nuas com roupa. É possível? É possível. É possível. Então, você sai... Muita gente acaba sendo presa porque sai na rua sem roupa, mas é porque... Matar de roupa, na verdade. Na verdade, a polícia não tem um entendimento quântico pra ver a roupa dela, entendeu? E aí, ela acaba indo pra cadeia do mesmo jeito e fica presa lá e apanha muito, né? Porque achando que ela tava pelada. Isso. Mas é porque o mundo ainda tá num patamar de compreensão muito baixo e eu não sei se a gente vai conseguir. Eu tô tentando melhorar. Então, a gente, através da dedada quântica também, a gente cura... É... Broxura. Broxura, broxice. Então, a gente fica... Broxice. Tocando piano. A gente fica tocando piano. As garotas, nossa, como... Dê de lindo. O que tem de senhora gozando nos nossos cursos também. É muito bacana de ver. Nossa, é lindo de ver, sabe? É lindo de ver aquelas senhoras aí. Ai, grita, começa a cantar Roberto Carlos. É fofo, olha. Elas ficam... A gente não sabe se é urina ou se é prazer, sabe, cariola? Essa animou ali, olha. É, não, mas ela é aluna. Ela é aluna, mano. Ela é aluna. É, ela é uma... Eu não quero falar nada, não, mas é um... A boca do Roberto Carlos. Não quero expor, não. Mas é uma safada, viu, bola? Vou pedir... Com todo respeito. Vou pedir um café pra nós dois. Ai, velho. A gente vai lá só no Mamila, que a gente pega na altura do joelho. Então fica muito bacana... Não, ela. Tô falando de outras senhoras. É... Então, na altura do joelho, a gente vai fazendo assim e vai pegando o Mamila. Elas vão se animando muito. É um trabalho muito lindo que a gente tá realizando. Que legal, tô vendo, velho. Muito bacana, cara. É assim, o preço é um pouco salgado, mas vale a pena. Claro que vale a pena. Se você não tem dinheiro pra pagar 16 mil reais em uma das minhas mentorias, eu te dou a seguinte dica. Rouba a sua mãe, entende? Vende a televisão do seu pai. É o cracudo do bem. Exatamente. Porque você não vai jogar nas drogas. Você vai jogar na multiplicação da sua renda, entendeu? Mais ou menos aquilo que tu falou no começo, só que não tô falando de pirâmide. Sim, sim. Eu não tô falando de pirâmide. É totalmente diferente, né? Eu tô falando de estruturas triangulares, entende? Que tem egípcias, entende? Egípcias. Então, não é pirâmide. É a energia que te move. Muita gente fala, a pirâmide é golpe. Fuja de pirâmide. Fuja de pirâmide. Perfeito. Isso aí é ridículo. Porque a pirâmide... Não, depende da pirâmide. Exatamente. Exato. Se você tá embaixo, aí você tá no lugar errado. Você tem que entrar em cima. Você tem que convidar vários amigos. A hora que eles entrarem, você pega um pouquinho e sai. Entende? E aí, dessa forma, sabendo a hora de sair, é igual bolsa de valores, cara. É igual day trade, entende? Eu ensino muitos amigos meus a ser day trade. É mesmo. Todos hoje em dia são pobres. Entende? E... Mudaram de vida, né? Falei que eles iam mudar. Realmente... Você avisou. Transformou, viu? É verdade, é verdade. É a comida de zeros. É isso. Quando você vê aquele gráfico descendo assim... Acredita. Acredita. O mais importante é acreditar. Muitos alunos que perdem tudo, eu falo, faltou acreditar. Né? Foi você que não acreditou o suficiente. Não votou fé? Não acredita, né? Então, muita estratégia bem legal que a gente tá fazendo. A gente é também informado em psicologia animal. Mas a gente já lançou esse curso ou vai lançar ainda? É, não. Ainda vou lançar. O módulo 1. Ainda vou lançar. É, o módulo 1 já tem aula grátis online. É que é presencial ainda, agora vai pro digital. Exatamente. Então, agora, esse fim de semana, vou estar em Santa Catarina. Vou estar fazendo o primeiro módulo, né? É em Santa Catarina. Tá. Então, lá, a gente vai fazer um trabalho muito bacana mesmo. Semana passada mesmo, o que aconteceu? Tinha um cara que... Ele tava com a esposa dele. Ele tinha algum problema com o sogro dele? Ele tinha algum problema com o sogro dele? Entende? Ele tava preocupado. A mulher dele tava brava. Tava tendo problemas na família. Problemas conjugais. E eu expliquei uma coisa que deu muito certo com um amigo meu. Falei, deixa o seu sogro lamber seu cu. Entende? Isso já deu certo com um amigo meu mês passado. E aí, mudou a vida dele. Depois, eu vi que... Depois disso. Agora que eu entendi. Depois disso. Depois disso, meu irmão, o sogro ficou louco. Entende? Chegou a queimar o carro do cara. Mas aí, faltou inteligência emocional pro sogro. Entende? Porque, realmente... Eu lambe seu cu. Porra, que é um cara que fala isso numa briga e desmoraliza muita pessoa. Desmoraliza muita. Mano, muito. E a rua inteira. Essa história é boa, hein? Essa história é foda, hein? Essa história é top. Você viu isso aí, bola? Não vi. Não viu? Do sogro? De Araraquara? Que isso é o... Tretário e o sogro lambeu. É o... Olha a história. É o chupacu de Araraquara. Não conhece. É a nova lenda. O papacu de Araraquara. O papacu de Araraquara. O papacu de Araraquara. Vamos lá. Vamos lá. O papacu de Araraquara.